E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Patara, esse aqui é o meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre a minha primeira semana na faculdade de cinema e mostrar pra vocês um pouco do que aconteceu por lá Bora conferir? Transcrição e Legendas Pedro Negri Então gente, nessa primeira semana é uma coisa muito mais introdutória a gente tem uma pincelada, uma aula apresentação do que vai ser feito durante o semestre e é basicamente isso, a gente não tem muita matéria, a gente vê introduções, várias coisas e é a partir da segunda semana que a gente acaba tendo as coisas Essa semana eu tive aulas muito interessantes a gente chegou a analisar alguns filmes e algumas aulas e eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre cada coisa e também mostrar um pouquinho sobre a faculdade Vamos lá Então, no primeiro dia da faculdade a gente teve a recepção dos calouros que é uma recepção, então foi só uma... ou sei que é faculdade, sei que são os lugares que a gente tem pra trabalhar, pra fazer os trabalhos, essas coisas então foi bem de boa e logo depois eu tive aula de introdução à linguagem cinematográfica que a gente tratou um pouco sobre o que a gente vê do cinema e como que a gente vê o cinema sendo tratado principalmente pelas premiações porque que em premiações a gente divide em categorias um filme quando na verdade um filme é o conjunto de tudo isso e tal, foi uma discussão bem proveitosa e a gente discutiu aspectos bem legais do cinema No segundo dia foi minha aula que eu mais gostei, porque eu amo história e foi uma aula de história, meio com sociologia, meio com filosofia que é a aula de formação do mundo contemporâneo todo o curso, se ele for de exatos, se ele for de humanas, se ele for de biológicas ele vai ter uma matéria de humanas que provavelmente vai ser história, alguma coisa desse tipo e no meu curso é a formação do mundo contemporâneo que é uma matéria de 40 horas que fala sobre todos os aspectos que moldaram nossa contemporaneidade desde o iluminismo e foi lógico que foi uma introdução mas a gente ia tratar de várias coisas ela começou lá com a queda do antigo regime na França e o iluminismo, a revolução francesa a gente fala sobre a revolução industrial vamos falar sobre os sistemas sociopolíticos socialismo, o comunismo o liberalismo clássico o liberalismo, o neoliberalismo vamos falar sobre os regimes fascistas e o neofascismo vamos falar sobre... a gente vai falar sobre muita coisa, muita matéria interessante então, tipo, tem tudo pra ser minha aula favorita e já foi a primeira aula, foi minha favorita depois a gente teve uma aula sobre introdução à linguagem audiovisual e nessa aula a gente viu uma cena do filme Boogie Nights a gente discutiu a seriedade que é fazer um filme que nada num filme é por acaso e pra provar isso, o professor passou uma cena de Boogie Nights que é um filme que eu nunca tinha visto e, tipo, na minha sala tinham duas pessoas que já tinham visto o filme e a gente viu quatro minutos do filme, se eu não me engano nesses quatro minutos a gente parou pra analisar cada aspecto do filme desde a fotografia, a paleta de cores, a direção de arte, o figurino e a trilha sonora e com isso a gente conseguiu definir meio que a história de cada personagem e o enredo do filme a gente realmente adivinhou, né, o roteiro o roteiro não, o enredo do filme quem tinha briga com quem qual que era o contexto da época e tal com quatro minutos de filme, analisando coisa por coisa provando que no cinema tudo é muito bem pensado desde a música que vai ser utilizada de fundo até como a câmera vai se movimentar quando vai ter um corte ou não e etc então achei muito interessante porque tem gente que acha que cinema é bagunça tem muita gambiarra, mas são gambiarras com um propósito então achei bem legal depois a gente teve aulas de história de cinema e aí no história de cinema a gente viu a história do cinema mesmo os primeiros filmes, como que eles eram feitos como que eles surgiram, com qual propósito, pra quem eles eram feitos como que Hollywood virou uma indústria como que ficou o cinema francês que também foi um dos primeiros e foi bem básico a gente vai aprofundar nisso durante o curso mas como eu já disse, as primeiras aulas são umas aulas tipo assim, a gente vai ver isso durante o curso depois aprofunda e aí na sexta-feira, que foi ontem a gente teve aula de fotografia e eu amo fotografia e aí a gente foi passar do plano de aula e as matérias que tem lá eu super adoro e eu tô super ansiosa a gente ia ter fotografia em estúdio a gente ia ter fotografia na rua, à noite, de dia e pra quem não sabe, a Praça da Liberdade é do lado da faculdade então a gente pode ir pra lá fotografar então eu gostei bastante essas foram as matérias que eu tive agora eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu dia a dia na faculdade vamos lá? perfect 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.